Música Desde o ventre da tua mãe Eu escolhi para adorar Mesmo tu não me entrega a sorte da terra Cabe a você se dedicar Para viver minha promessa Fica na brecha que eu quero te usar Mas não depende só de mim Depende de você De que eu ser livre e apito Você pode escolher Entre o bem e o mal Entre o bem e o mal A promessa foi lançada Você tem que entender Que é preciso provocar Se você quiser viver Um sobrenatural Um sobrenatural Provoque o cumprimento da promessa Provoque se você quiser viver Só confie em ninguém E mais ninguém Acredito no potencial que você tem Não foi meu cumprimento da promessa Agora só não pode esquecer Que agora é minha E de mais ninguém Porque por mim tudo é pra mim Pertence a mim Pertence a mim Beijo O vento da tua mãe Eu já havia preparado pra você Uma missão Um ministério Pra que possa envelhecer O nome de Jesus Nazareno Filho amado Eu me preocupo com você Eu me preocupo com você Quero o teu bem Portanto a minha glória Eu não divido com ninguém Se você deixar subir Por minha cabeça Filho meu Vai dar tudo errado Beijo O vento da tua mãe Eu já havia separado Pra você Uma missão Um ministério Pra que possa exercer O nome de Jesus Nazareno Filho amado Eu me preocupo com você Quero o teu bem Portanto a minha glória Eu não divido com ninguém Se você deixar subir Por minha cabeça Filho meu Vai dar tudo errado Foca em mim Me toma como um alvo E tu verás O que eu posso fazer Abra os olhos Me excluze os braços Estou esperando A atitude de você Foca em mim Me toma como um alvo E tu verás O que eu posso fazer Abra os olhos Me excluze os braços Estou esperando A atitude de você Provoca o cumprimento Da promessa Provoca se você quiser Me ver Só não confia em mim E não mais ninguém Me acredito no potencial Que você tem Provoca o cumprimento Da promessa Agora só não pode esquecer Que a glória é minha E não mais ninguém Porque por mim Tudo é pra mim Pertence a mim O que eu posso fazer O que eu posso fazer O que eu posso fazer O que eu posso fazer